Uma opção de tratamento para a pele indicado para os meses que antecedem o verão é o peeling. A prática é aplicada para alcançar o rejuvenescimento facial. Confira na reportagem quais os tipos mais indicados da técnica. O peeling é indicado para remoção de manchas na pele, além de rugas e marcas causadas pela acne. São tipos diferentes da técnica e empregadas de acordo com a necessidade do paciente. A gente tem uma família de peelings químicos, que são ácidos que promovem uma queimadura controlada da pele. Então a gente tem ácido glicólico, tricloroacético, até o fenol, que é um ácido superpotente, que promove uma queimadura bastante intensa e um rejuvenescimento também importante. Depois a gente tem os peelings mecânicos, que são desde lixas abrasivas até cristais de diamante, microcristais de alumínio, que são chamados peeling de diamante, peeling de cristal. Então a gente tem uma variedade grande. Depois a gente tem os lasers. A gente tem também um universo grande de laser para fazer peeling. Para marcas de expressão mais profundas, são usados peelings mais agressivos. Os mais agressivos dos químicos é o peeling de fenol. Ele é um peeling que muitas vezes dói bastante. Tu precisa de uma anestesia ou de uma analgesia para fazer ele, porque tu tem uma sensação importante de queimadura. O laser de CO2, que é um laser também potente, tu precisa fazer isso num ambiente quase cirúrgico, com o paciente anestesiado, porque dói. E aí, vindo para os peelings mais suaves, a gente tem o peeling de diamante, o peeling de cristal, que são como se fosse um lixamento suave da pele. Quem opta pelo tratamento não deve se expor ao sol por dois meses. Por isso, é contraindicado para o verão. O número de sessões depende das necessidades do cliente.